E aí Está valendo Puta merda Matou Puta, não adianta nada Pô, mas como é que o cara faz pra você? Como que ele fez aqui? Nu, velho Que viado, o cara está com escudo, bicho Segura B Luz Bravo, segura We lost A We lost A UAB Secura A Secura UAB A UAB A A A A A A A B Losing B Ah, morri, velho. Vamos lá, amizão. O jogo tá frenético, bicho. Uuuu, quase morri. Securando C. C. C, securado. Losing A. Losing Charlie. We lost Alpha. We lost C. B has C. Alpha, securado. Tá aqui. Tô aqui. Tá na B? Tô. Securando Charlie. Tomei. Ué, pegando a B? Pegando, não. Eu tô do lado contrário, Mizu. Não adianta. UAB ready. Securando C. Losing C. UAB is online. Charlie, secure. Losing Alpha. UAB above. We lost Alpha. Friendly UAV above. Securing B. Bravo, secure. A, secure. Our UAV is online. Losing A. Locking care package coordinates. Enemy taking A. We lost Alpha. We're in control. Losing C. We lost Alpha. 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 Friendly Goliath on the ground. Friendly Goliath? Oh, Goliath é nosso. Enemy taking C. Fica frio, Mizu. We lost Charlie. Você tá aí? Caiu? Não é possível. Enemy taking C. Ah, fui olhar pro lado. Enemy taking C. Enemy taking C. We lost Bravo. Enemy has been. Charlie, secure. Um segundo evento. Ah... O Risolione. O quê? O richtig? O Lobo Lias. Eu vi. Lá pode perder de novo, com a virada em bicho. Vamo lá, Mizuno. É o dominando o Domination, bicho. Capture and defend the flags. Secure Charlie. Enemy has aid. Charlie, secure. Oh, we have to leave. Ah, the guy killed the front O. Friendly UAV above. Securing Bravo. Bravo, secure. Losing B. Losing B, no. Our UAV is online. System attack. Enemy hunts of Lindency taking Bravo. Launching gear patch. We lost Bravo. Enemy has Bravo. Enemy taking Charlie. I just died. Uh. Securing Bravo. Oh, man. I can't get to the end. Enemy UAV above. Securing Bravo. I got it. Secure. My God. Vamo lá, Mizuno. Friendly UAV above. Recon drone deployed. I got it. I got it. I got it. Enemy has Charlie. Warbird decloak sequence activated. Warbird support requested. We got it. Oh, man. I got it. I got it. I got it. I got it. We lost the advantage. B, secure. I got it. I got it. I got it. I got it. B. I got it. 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 Try it isn't an option. Our UAV is online. Do or do not. I got it. I got it. B C Vamos C Puta que pariu A B do outro lado Tem gente ai? Puta que pariu bicho Securando Bravo Ah, não da pra ver nada UAB above Speed secure UAB and Lady A B é um caralho 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 Sua A B vai Vem cá Vem lá, vem lá Vem cá Tá indo essa semana De novo Ouvir a B é um caralho Vem cá não ia perder nem empatar é nossa acaba acaba o 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